É no pagode, no baile funk Quer que ela desce rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk É que ela desce rebolando com seu jeito instigante Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca